Antes de julgar um traidor, ao menos passe pelo que ele passou Tu seguindo teus princípios, ele seguindo os dele, isso é natural Dei-lhe comida, água e coberta, também sente fome, sede e frio Não temos que recupere suas forças e depois possa lhe fazer o mal Acaso o ar puro da manhã não está para os pulmões de todos? Acaso o sábio e o ignorante não desfrutam do calor do avô-sol? Acaso a mãe terra não alimenta todas as raças sem distinção? Acaso a chuva não mata a sede do casto e do imoral? Mas se até o fogo, a terra, a água e o mar não fazem julgamentos? Comida, água e coberta, negados, onde está o seu discernimento? O pai ama a todos com o mesmo amor, o que muda é só o plantio Do que plantar vai colher, da água ao carma é o seu merecimento Mas entenda que ver o mal, se o mal existe, nada tem dia normal Alertar aos irmãos sobre o mal que viu é questão de obrigação Como diz a maternão, se o deixa a ser envolvido por este mal Assim foi conivente com o mal, pois não existe a tal da omissão Omissão e conivência são os mesmos por a criação do racional É a mente racional justificando para lhe tirar da mente espiritual O sábio possui um coração coletivo, todos os corações é o teu Ele é bondoso com os amigos e também bondoso com os inimigos Representa a verdade com os verdadeiros e também com os falsos Ele é grande frente aos grandes e pequeno frente aos pequeninos Ser bondoso com os que te ama, que mérito pode haver nisso? Bondade com o inimigo consiste no verdadeiro amor Ser autêntico só com o amigo, que mérito pode haver nisso? A densidade com o inimigo consiste a essência da lealdade Alertar um irmão e se esquecer do outro que me ligou o início Se abaixo do paz com os todos, irmãos, onde ficou sua responsabilidade? Vlogben думаю so com os meus amigos e também, que me ligou o início Viveu muito bem! Filmem e significant rum böyle